DJ Rio do Marroé Sucesso do garote Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não aceito Eu tenho tentado ficar sem você Não aceitei Eu tenho tentado olhar suas fotos Para esquecer seu rosto Eu não quero mais pensar em ficar com você Mas tudo que vejo Só lembra nós dois O que restou do nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Sai, sai, solidão Oh, baby, volta Baby, volta Sem você sou um cara apaixonado Oh, baby, volta Baby, volta Eu preciso ter você do meu lado Oh, baby, volta Baby, volta Sem você sou um cara apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Oh, oh Desejo Zeme Chama, chama 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 Desejo Zeme Barredão Zangado Tentado ficar sem você Não aceitei Eu tenho evitado olhar suas fotos Parece esquecer o rosto Mas tudo que vejo Mas tudo que vejo Só lembra nós dois O que restou do nosso amor Tudo que eu mais quero é ter você comigo Sai, sai, solidão Oh, oh Oh, baby, volta Oh, baby, volta Oh, baby, volta Sem você sou um cara apaixonado Oh, baby, volta Oh, baby, volta Oh, baby, volta Oh, baby, volta Sem você sou um cara apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Oh, oh Ao vivo Chama Achei Chama, chama 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 Oh, oh Pensejo Zeme E vem dançar colado em nós Aqui é show e não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Viseiro aqui é show e não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a lourinha Vai pra lá, vem pra cá A banda essa é animada Mas a galera dança O pepô cai e levanta Lá fora tem caldo e espetinho Tem homem e mulher se pegando Festa na roça é assim Vem dançar colado em nós Viseiro aqui é show e não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Viseiro aqui é show e não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Viseiro aqui é show e não tem coisa melhor Que festa no interior Vem dançar colado em nós Viseiro aqui é show e não tem coisa melhor Que festa no interior Agarrado com a lourinha Vai pra lá, vem pra cá A banda essa é animada Mas a galera dança Mas a galera dança A banda essa é animada E... E... Oh, 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 oh Sucesso do garotinho Desejo sem limite Tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, vou curtir parra no posto Tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, vou curtir parra no posto Sexta-feira já chegou, vai rolar parra no posto Paredão preparado, dinheiro tá no posto Vou beber, fazer piseiro, eu quero é gastar dinheiro E na farra no posto, até o dia amanhecer E tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, vou curtir parra no posto E tem farra no posto, tem farra no posto Whisky e cerveja novinha pra todo gosto Bora já, o Ziu C10 Aquele abraço do desejo, ao vivo na chácara RG Mãe Dominga, show, show E tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, vou curtir parra no posto Tem farra no posto, tem farra no posto Whisky e cerveja novinha pra todo gosto Sexta-feira já chegou, vai rolar parra no posto Paredão preparado, dinheiro tá no posto Vou beber, fazer piseiro, eu quero é gastar dinheiro E na farra no posto, até o dia amanhecer E tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, vou curtir parra no posto E tem farra no posto, tem farra no posto Whisky e cerveja novinha pra todo gosto Tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, vou curtir parra no posto E tem farra no posto, tem farra no posto Chegou fim de semana, novinha pra todo gosto Bora galera de Piracuruca Meu amigo, vai derrubar, um grande abraço Bora Raimundi Bora Maria Cardoso, alô Raíssa Modas Mais um sucesso Jalzinho Celeste Tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra na praia Mulher gostosa demais E tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra na praia Mulher gostosa demais É, é, bom demais Só não dança que não quer De curtir parra na praia Rodeado de mulher Tem um paredão tocando A mulherada tá dançando Que brinquedo e sutil Empinando o radedão Tem farra na praia Tem farra na praia Tem farra na praia Tem baredão tocando Mulher gostosa demais E tem farra na praia Tem farra na praia Tem baredão tocando Mulher gostosa demais Tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão tocando, mulher gostosa demais E tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão tocando, mulher gostosa demais É, é, bom demais, só não dança quem não quer Te curte farra na praia, rodeado de mulher Tem um paredão tocando, a mulherada tá dançando De biquíni sutiã, empinando o rabedão Tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão tocando, mulher gostosa demais E tem farra na praia, tem farra na praia Tem paredão tocando, mulher gostosa demais Tem paredão tocando, mulher gostosa demais Tchim, 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 tchim Descente, um zílimo Daqui a pouquinho nem originais do forró Chama! Tô sentindo saudade do que não é meu ainda Tô ficando com ele, ele com a amiga minha Será que pode, pode, ele beija na boca de outra Pensa na minha frente e eu ficar de boa Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto da boca de outra Será que chifre de ficante? Conta, conta E nasce só a ponta Chifre de ficante, conta O que é chifre Pra ela, meu amor Pra mim é um par de mini chifre Tô sentindo saudade do que não é meu ainda Tô ficando com ele, ele com a amiga minha Será que pode, pode, ele beija na boca de outra Pensa na minha frente e eu ficar de boa Será que pode, pode, a gente se beijar de novo E eu quase sentir o gosto da boca de outra Será que, temporada Será que chifre de ficante? Conta, conta E nasce só a ponta Chifre de ficante Conta O que é chifre Pra ela, meu amor Pra mim é um par de mini chifre Conta E nasce só a ponta Chifre de ficante O que é chifre, pra ela meu amor, pra mim é um bar de mini chifre Avisamos que temos farofa de calabresa, creme de galinha Procurar remédios e Camila, ao lado do bar Está o Zé, bora! Bora, shake! Daqui a pouco tem a mais dançante do Brasil! Vamos lá, não para, que solteiro cê tá bem melhor Terminamos, fazem vinte e poucas horas, já vai fazendo, se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama, vai se perder no labirinto do seu quarto Na onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco eu vou ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco já cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado o amor O nome dele é Augusto O original O original Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco eu vou ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado o amor O nome dele é Richard Guita Fora, moleque!